O sonho, o sonho, o sonho, o sonho, o sonho, o sonho acima do normal, acima do normal. O sonho, o sonho, o sonho. O sonho, o sonho, o sonho, o sonho. O sonho, o sonho, o sonho. 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 O sonho. O sonho. O sonho. O sonho. O sonho, 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 o sonho. O sonho. O sonho, o sonho. O sonho, o sonho. O sonho. O sonho, o sonho. O sonho. O sonho. O sonho. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E vim cantar o rap dos gatinhos Que chegou para balar Sou Magali e vim cantar com o coração Mandando esse recado pros gatinhos no salão Vamos lá! Sara, 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 sardinho Você mexe gostoso, você dança bonitinho Sara, 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 sardão Quero ver você dançando com as gatinhas do salão Eu sei que eles se amarram De ver muitas gatinhas De short, de bermuda ou de saia apertadinha Ouça meus amigos, não se iluda com isso não Porque se vê por fora, não se vê no coração Pare pra pensar, preste atenção Se tiver a sua gata, não dispense ela não Melhor andar sozinho, que mal acompanhado Se não está afim de ter uma gata do seu lado Se está sozinho, na maior solidão Venha curtir um baile aqui no Morro da Barão Equipes presentes, venha curtir com a gente Garanto que aqui você vai se sentir contente Essa é uma mensagem das galeras da Barão Que manda esse alô para as galeras no salão Se você está afim de arrumar mais amizade Suba na Barão que só vai ver tranquilidade Nós te convidamos com muita satisfação Para participar com as galeras sanguebão Tem outras galeras que vocês vão se amarrar O nome das galeras agora vamos citar Galera Tabajara, Dona Marfia Mineira Galera da de Deus, Anjos é de Madureira O bagar de Neto, Jacarezinho, Abolição Por isso e Candaraí e o Morro da Barão Morro do Campinho, Rocinha e a Mangueira Figaro geral, também tem gente maneira Agora eu vou falar dos amigos MC Que cantam o rap pra poder nos divertir O William e Duda, Lela é curidinho Bebeto, Vitinha, Garrinche e Julinho E tem também muitas galeras sanguebão Que curtem o baile aqui no Morro da Barão Oi, oi Sara Sara, Sara Sara, Saradinho Você mexe gostoso, você dança bonitinho Sara Sara, Sara Sara, Saradão Quero ver você dançando com as gatinhas no salão Obrigado galera, por você nos escutar O rap dos gatinhos que acabamos de cantar Aqui terminamos com muita satisfação Mandando um abraço pros Saradinho e Saradão Oi, oi Sara Sara, Sara Sara, Sara Sara, Saradinho Você mexe gostoso, você dança bonitinho Sara Sara, Sara Sara, Sara Sara, Saradão Quero ver você dançando com as gatinhas no salão Oi, oi Sara Sara, Sara Sara, Sara Sara, Saradinho Você mexe gostoso, você dança bonitinho Sara Sara, Sara Sara, Sara Sara, Saradão Quero ver você dançando com as gatinhas no salão, sarei O nome das galeras não podemos esquecer 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 Principalmente Rocinha, Vitigal, Boa Vistão Cruzada, Santa Marta, canta a galinha e o pavão Canta, 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 canta a galinha e o pavão O nome das galeras não podemos esquecer O nome das galeras não podemos esquecer O nome das galeras não podemos esquecer Não podemos esquecer O nome das galeras 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 não podemos esquecer Não podemos esquecer O nome, 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 o nome Não podemos esquecer, principalmente Rocinha, Pitigal, Boa Vistã Cruzada, Santa Marta, canta, gale e o pavão Canta, 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 gale e o pavão O nome das galera, não podemos esquecer O nome das galera, não podemos esquecer É, venha ver como é que é, mexo pra lá e pra cá Com a dança do pé Vocês, é, venha ver como é que é, mexo pra lá e pra cá Com a dança do pé É, venha ver como é que é, mexo pra lá e pra cá Com a dança do pé Eu hoje venho aqui simplesmente pra cantar O rap do pé, vocês vão se amarrar O rap da bundinha agitou o tradeirão Mas precisou do pé, bem firme no chão O rap da cabeça agitou, tu pode crer Mas é a dança do pé que vai pegar você É, 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 vem a ver como é que é, mexo pra lá e pra cá Com a dança do pé É, vem a ver como é que é, mexo pra lá e pra cá Com a dança do pé Você não é funkeiro Mas gosta de sambar Contre na ponta do pé que você dança sem parar Morena ou pretinha, não importa a sua cor Com a dança do pé, todas mostram seu valor Se você está triste e não sabe o que faz Entre na dança do pé Pois ela é bom demais Com esse novo rap, todos param pra ouvir Até mesmo quem não gosta, começa a aplaudir É, 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 vem a ver como é que é, mexo pra lá e pra cá Com a dança do pé É, vem a ver como é que é, mexo pra lá e pra cá Com a dança do pé A mulher quando está grávida já sabe como é O neném chuta, chuta sua barriga com pé Falando em chutar, falando do pé Com de blise e perna tinha garricho e pelé Nos fés da seleção foi aquela aflição Na final contra a Itália, Brasil foi campeão É, 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 vem a ver como é que é, mexo pra lá e pra cá Com a dança do pé Com a dança do pé É, 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 vem a ver como é que é, mexo pra lá e pra cá Com a dança do pé Olha a moda do banqueiro, veja só como é que é Uma bermuda, uma blusa, cabeça, um boné Escolhar o tênis que combine com seu pé Um misuno, um rebote ou então um like é Se você é bonitinha, tem um pé pequenininho 37, 38, vai calçar direitinho E seu pé exagerado, me desculpe meu irmão 43, 44, é a sua solução É, 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 vem a ver como é que é, mexo pra lá e pra cá Com a dança do pé A partir de agora Vocês vão balançar Você vai Pode soltar, DJ Toma No baile funk é dança, dança na pontinha Toma no baile funk é dança, dança na pontinha Vocês, 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 vocês Quando o baile foi que é dança, dança, dança a gathoninha Vocês, quando o baile foi que é dança, dança a gathoninha Dança, 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 dança na bundinha Pode soldar, DJ, pode soldar, DJ Toma Tudo valeu, funk, é dança, dança na bundinha Vocês Dança, 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 dança na bundinha Toma, toma Tudo valeu, funk, é dança, dança na bundinha Toma Tudo valeu, funk, é dança, dança na bundinha Vocês Tudo valeu, funk, é dança, dança na bundinha Vocês Dança, 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 dança na bundinha Dança, dança, dança na bundinha Toma, valeu, funk, é dança, dança na bundinha Vocês Dança, 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 dança na bundinha Vocês 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 Vão balançar A partir de agora Vocês 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 A partir de agora Balançar, balançar Balançar, balançar Palançar, fiscal Toma Vocês Pos-Pode soldar, DJ Toma No baileio, fã, que dança a da burdens O baileio, fã, que dança a da burdens Toma Vocês rånATH Vo-vos-vo-você Vocês Dança, dança na pontinha Dança, dança na pontinha Dança, dança na pontinha Dança, 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 dança na pontinha Alô galeras, eu estou aqui de novo Junto com esse som maneiro Pra lançar um rap novo E pra você que não conhece Anote no papel Eu sou o MC Do rap da Coronel Vamo lá Vem pra cá dança aí Nada de bancar o herói Na hora de ajudar Somos banqueiro e não playboy A todas as galeras Novamente eu vou pedir Esqueça as brigas E vamos sacudir Vamo lá, quero ouvir Vem pra cá dançar aí Nada de bancar o herói Na hora de ajudar Somos banqueiro e não playboy A todas as galeras Novamente eu vou pedir Esqueça as brigas E vamos sacudir Hoje, meu amigo, quero ver você agitar no meio dessa multidão E sinta como é grande a paz que trago na canção Pois fez bater meu coração Todas as galeras Vem zoar também Nesse bonde amigo Não ouve terror E putos balifãs que passam Tem pra agitar Esqueça as brigas E vem comigo cantar Vamo lá, quero ouvir Vem pra cá dançar aí Nada de bancar o herói Na hora de ajudar Somos banqueiro e não playboy A todas as galeras Novamente eu vou pedir Esqueça as brigas E vamos sacudir Vamo lá, passeada Vem pra cá dançar aí Nada de bancar o herói Na hora de ajudar Somos banqueiro e não playboy A todas as galeras Novamente eu vou pedir Esqueça as brigas E vamos sacudir Escute a canção Porque cantando eu vou mostrar Banqueiro que é banqueiro Não pensa em brigar Se ligue meu amigo Que esse bonde é de união Por isso eu peço Choque para a confusão E sinta como é bom Poder sorrir e agitar Sem choro, sem tristezas E a paz então reinar Pra isso acontecer Só depende de você Esqueça as brigas E seja mais você Vamo lá, quero ouvir Vem pra cá dançar aí Nada de bancar o herói Na hora de ajudar Somos banqueiro e não playboy A todas as galeras Novamente eu vou pedir Esqueça as brigas E vamos sacudir Agora aos banqueiros Um alô eu vou mandar Se ligue nesse rap Que foi feito pra agitar Eu conhecia muita gente Que botava o terror Mais que um dia Se foi, mas não voltou Vamos agitar o baile E esse rap canta O funk é uma dança E não foi feito pra brigar Pra todas as galeras Eu já dei o meu recado E pros banqueiros Eu deixo meu abraço Vamo lá, baseada Vem pra cá dançar aí Nada de bancar o herói Na hora de ajudar Somos banqueiro e não playboy A todas as galeras Novamente eu vou pedir Esqueça as brigas E vamos sacudir Vamo lá então Vem pra cá dançar aí Nada de bancar o herói Na hora de ajudar Somos banqueiro e não playboy A todas as galeras Novamente eu vou pedir Esqueça as brigas E vamos sacudir Hoje meu amigo Quero ver você Agitar no meio Dessa multidão E sinta como é grande A paz que trago na canção Pois fez bater Meu coração Todas as galeras Vem zoar também Nesse bonde amigo Não de terror E todos os baile funk Passam trem pra agitar Esqueça as brigas Vem comigo cantar Vamo lá quero ouvir Vem pra cá dançar aí Nada de bancar o herói Na hora de ajudar Somos banqueiro e não playboy A todas as galeras Novamente eu vou pedir Esqueça as brigas E vamos sacudir Vamo lá rapaziada Vem pra cá dançar aí Nada de bancar o herói Na hora de ajudar Somos banqueiro e não playboy A todas as galeras Novamente eu vou pedir Esqueça as brigas E vamo sacudir Eu sou o delegado Lobo negro E quero muito respeito Aqui na vila E quero muito respeito Aqui na vila Eu sou o delegado Lobo negro E quero E quero E quero E quero Toma 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 Eu sou o delegado lobo negro E quero muito respeito aqui na vida E quero muito... Eu sou rápido no gatilho Eu sou rápido no gatilho Eu sou rápido no gatilho Eu sou o delegado Lobo Negro Eu sou rápido no gatilho Eu sou o delegado Lobo Negro Eu sou o delegado Lobo Negro E quero muito respeito Toma Me quero muito muito Toma 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 Toma, 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 Eu sou o delegado lobo negro, eu sou rápido no gatilho Eu sou o delegado lobo negro e quero muito respeito aqui na vila Eu sou o delegado lobo negro e quero muito respeito aqui na vila Eu sou o delegado lobo negro e quero muito respeito aqui na vila Com muito prazer, quero ver, quero ver Cesarão ao açaê, paz, amor e amizade é o que pedimos a você Quem manda? O campo grande Cesarão ao açaê, cantamos esse rap Com muito prazer, o campo grande Cesarão ao açaê, paz, amor e amizade é o que pedimos a você Vamos cantar esse rap com muita satisfação Conscientemente para todo esse povão Todas as equipes que agitam os galerões Condizendo os pratos, detonando o pancadão E todo mundo unido no abalo desse som Na finalidade sem até contradição Porque é muito linda uma grande opinião Para vocês que estão ouvindo Vamos cantar esse letrão Quem manda? O campo grande Cesarão ao açaê, cantamos esse rap Com muito prazer, o campo grande Cesarão ao açaê, paz, amor e amizade é o que pedimos a vocês Nós nunca, jamais, poderemos nos esquecer Dessa massa potente que nos ouve com prazer E assim também aproveitamos pra dizer Que lindo! Humildemente um obrigado pra vocês Mas dentro do peito Somos todos irmãos E assim meus amigos pensem Violência não, a tragédia e o mal É o que acontece Então se ligue na letra desse rap E esse rap é do CG pedido Fazer união, como diz essa mensagem Violência não, mas essa juventude Só depende de nós E as autoridades ouvindo a nossa forma Mais união da zona oeste Pra abalar seu coração vem Bombal de tempo grande A Cesarão ao dos morros e favelas Que também faz união Morro do Engenho e o morro do Alemão Nova Brasília, nova Holanda aliança Parada de Lucas, o campo e pomba, pomba, tenhão Vila Vintenho, água santa Faz quem quer Por isso fica a camura e preto é praibó Ibapora é Quitungo, bar louco Barata 77 Vila do João Já pensou a quase sente mais Pervidamente eu vou me apresentar Sou MC Rodinelli E pela paz eu vou cantar Eu sou MC Leque E vou cantar pelo leão Para todos que nos ouvem do fundo do coração Quem manda? O Campo Grande Cesarão ao Açaê Cantamos esse rap Com muito prazer O Campo Grande Cesarão ao Açaê Faz amor e amizade Hoje entendemos a você Quem manda? O Campo Grande Cesarão ao Açaê Cantamos esse rap Com muito prazer Quero ver cadê? O Campo Grande Cesarão ao Açaê Faz amor e amizade É o que pedimos a vocês Nós nunca jamais poderemos nos esquecer Nessa massa contente Que nos ouve com prazer E assim também aproveitamos pra dizer Que lindo Humildemente um obrigado pra vocês Mas dentro do peito Somos todos irmãos E assim meus amigos Pensem em violência não A tragédia e o mal É o que acontece Vem cá se ligue Na letra desse rap Esse rap é do CG Pedido Faz de união Como diz essa mensagem O que? Violência não Mas essa juventude Só depende a de nós E as autoridades Ouvindo a nossa voz Valeu choque! Eu não sei o que é